Rufem os tambores, é rufem né? Rufem Vamos lá então né Vamos comprar Só deserto, só deserto Não sei, bicho Vamos lá gurizada, vamos lá Vocês podiam ir de deserto e eu de RP5 Não, eu me lasco Deixa eu ver no chão Falei que ia dar ruim Ah, o grisador, tá louco Só tem um pedinho aqui Tirou sim na espartana Ó, já tava rindo já Opa Opa, tem um contigo aí Os dois Mas foi, hein Porra, rapaz Vem, 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 vem Eita, porra Cadê a mandraga, vai, cadê Cadê todo mundo, sou meu Aqui Aqui Cê é louco, cachoeira Ô, mandraga Falei, vem, tranquilo Meus corações, meus chuchus Coisas mais bonitinhas de esparta Amo vocês É Ai, seus bonitos Ai, eu não consigo nem sentar Coitado do Do mandraga Aí, nada Leve de isca Leve de isca Opa, tem gente aqui Ai, as costas Tá nas costas Tá nas costas Tá nas costas Ai, no peito Eu tenho que puxar capa Não puxou capa Ela me deu cinco peito E se limpou Ah, não Não Não, não admito É É Bugou o emulador Espartano Dormindo, ó Dormindo Esquivando o quê? Isso nem da base tu saiu Não me esqueça. First Blood No O 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 Mandrake Mandrake Independente do que acontecer aqui agora, do que for dito, ainda amamos vocês. O 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 Oferecimento Esparta e Espartana Eita, mais um boiazinho insano, tamo junto gurizada é noja, deixa o like se inscreve no canal, rumo a 3 carinhos inscritos, valeu, valeu, 12 kills, vamos fazer as comparações agora, vamos chamar os nossos amigos, Mandrake que estava 5 barra 1 ficou 7 barra 7, eu que estava 3 barra 3, fiquei 12 barra 3, Mandrake 3 barra 8, Espartana 3 barra 7, olha, cada videozinho tá aumentando, Mas Compensou, compensou, compensou os milhares de capas no Mandrake, não tem, não tem, pagou, pagou o vídeo, tamo junto, curiosidade, inscreve no canal, é nóis e fica ligado pro próximo, vai ter mais, tem mais esses dois de casal vindo ai, tamo junto. Música 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 Tchau, tchau.